E Luiz Carlos, melhor para o jogador do Bragantino. Aí o Marcinho, no lançamento para o Léo Jaime, já na área, criou a chance e bateu! GOOOOOOOL do Bragantino! Léo Jaime com 45 segundos de jogo aqui no estádio, na Via Bichedi. E o Léo Jaime dita o ritmo do jogo no começo da partida o Bragantino faz. Veja aí, com o Léo Jaime, o primeiro gol. Logo com 45 segundos no primeiro ataque do time do Bragantino. Veja a categoria do Léo Jaime na definição do lance do Marcelo Veiga. Olhou para trás para conferir o que é que o Marcelo está pedindo para ele. Partiu o Marcinho, lançamento, desvio no meio do caminho. GOOOOOOOL! Do Bragantino! E é do artilheiro Lincoln! Aos 24 minutos, Lincoln marca o segundo gol do Bragantino. A batida do Marcinho. O Júnior Lopes tenta de cabeça, desvia. E aí o Lincoln chegou para finalizar. Por esse ângulo, você percebe toda a movimentação, da cobrança de falta, do desvio do Júnior Lopes e da conclusão do Lincoln. De pé esquerdo, o goleiro Gideão ainda tocou na bola, mas não conseguiu não. O William Henrique diminui para o Grêmio Barueri. 4-2 para Português. Aqui o escanteio, o cabeceio. Gol do Náutico! Desencanta com o Marlon, o capitão para a felicidade de poucos torcedores, mas que vibram muito com o gol do Náutico. O Náutico faz o seu primeiro gol. Uma bola aérea. A cobrança de escanteio do Eduardo Ramos. E o Marlon chega, ganha no alto de cabeça. Não conseguiu o Gilvan fazer a defesa. E aos 36 minutos, o Náutico faz o seu gol.